Tem que jogar com esse TTS na tela mesmo, Turizinha, nessa porra aqui? Minha primeira partida nesse servidor de TTS aqui. Tem, porque... Tem que personalizar. A propósito, tem embargo, né? Então, aí eles querem banir quem tiver. Mas eu perguntei na UB da outra vez, não tinha embargo, não. Isso é só pra registrar, tipo, se você postar alguma coisa fora das regras, sei lá. É só pra te identificar, pra te banir, mas alguma coisa aconteça. Ok. E deve ser também pra evitar que alguém faça um vídeo falando de alguma coisa do jogo, né? E querem dizer, ó, o jogo tá cagado aqui, né? É, ou se você quiser mostrar algum bug, eles sabem qual que é a tua conta, pra eles identificarem o bug, uma coisa assim, sei lá. Caralho, B-Soft, vocês são mal mesmo, hein, mano? Imagina agora se o cara filma o bug e coloca um blur em cima desse TTS na tela. Caralho! Caralho! Os caras são, nossa, muito sagazes. É uma empresa aí, puta que pariu. É a Rockstar de 2017. Caralho, Maia. Patife, você vai ver o que há uma bala pegando, mano. Sério? Mas mudou mesmo, Dizzy, porque olha... Todos os outros bugs continuam... Então, mudou, mano. O pior é que mudou mesmo. Eu não acredito, não. Só acredito, mano. Eu coloquei silenciador, duvido. Deve ter colocado freio de boca. Então, é que é muito situacional isso, né? A gente só vai perceber se tá bom quando falar com a marotagem que você tinha na cabeça do cara, ele tem que ver se ele vai morrer. Ai, quando eu Dizzy mando um situacional, é porque o bagulho é louco, mano. Você viu? Tá virando... Não falei? Tá virando o homem, ô, Lidiano. Pô, mas tirou a barba. Olha a minha cara, olha a minha cara, mano. Mas, ué, mas você acha que o homem o responsável faz a barba, filhão? Pra trabalhar, você acha que o homem o responsável faz a barba? Ah, é o chefinho. O chefinho. O chefinho é texto. Foi ruim, mas o chefinho é. O cara joga como interno, meu irmão. Puta, eu conheço o Batorek faz isso aí, mano. Eu também conheço. Eu lancei. Não, não, eu lancei. Quando você falou, eu pensei que eu lancei. Eu nunca sabia que eu tava lançado mesmo. Se chama, se chama Rato Borrachudo. Quem é isso? Joga, joga as igrejas. Porra, às vezes a gente vai... Mano, a gente vai no evento. Batorek, batorek, batorek. A gente vai no evento mó calor. Ai, caralho, tá tudo desconfigurado essa porra. Que agonia, é o mesmo... É a mesma conta, arrombado. Caralho. Mirar, alternar. Agachar, alternar, correr. E aí, Joãozinho Vlogs aqui, moleque. E aí, Joãozinho Vlogs, é nóis, hein? É o ponto com ainda. Não é só Joãozinho Vlogs não, é o ponto com. Vambora, vai. Ih, o cara maratando lá, ó. Pegou? Hum, fail, hein? Eu atirei nele, mas não matou não. Porque eu acho que não tá. Será que eu errei? Eu não acho que o ticket rate tá funcionando. Não, não consigo. Não, não é ticket rate não. É o hit detection. Porque o ticket rate continua mais uma bunda. Eu morri. Olha, a barra aparentemente tá funcionando pros caras. Porque pra mim, não tá, não. Eu errei. Every single fucking shot nesse filho da puta. Parece que tá funcionando bonito mesmo. As balas, as balas aparentemente tão pegando. Não, se eu não fizer dessa maneira, as minhas também não pegam não. Porque eu errei todas. É, então. Eu não atirei, né? Eu levei as balas com toda a gente. Me machucou como nunca a bala. Puta, eu tô com 3 de vida pra ti. Eu sou mais você ainda, você acredita? Cadê a smoke aí na janela? Aquela pressão. Ah, você é muito louco. Eu vi. E como esse cara não tinha surtido um tiro? Não, o tiro atravessar o cara, velho. Caralho, o senhor está como? O senhor está como? Ah, também. Está como? O senhor está como morso. Explodido. Ah, pela morte do meu. Esse cara, velho. É, pessoal. Parece que fomos estompados por um só, hein. Mano, como que esse cara morreu pra essa walk, velho? O primeiro lá, Jesus. Ó, o tiro parece que está pegando bem, Andres. Agora essa falta... Aí eu já morri. Não, você tinha que ver, não. Você tinha que ver o cara pulando na janela. Eu dei 3 tiros com o cara pulando na janela. Não tinha como errar, mano. Os tiros foram pra Narnia. Olha, na moral, que preguiça de arrumar todas as classes, velho. Mas continua, continua. Eu não... Puta, pera, que o único lance que eu tenho é... Ah, não. Eu tenho o Doc também. E o do cara provavelmente foi pra Narnia também. Porque o cara só precisava acertar um tiro em mim, mano. Não é possível que ele errou todos aqueles. É, exatamente, exatamente. E isso eu achei bizarro. Você, ok. Mas o cara eu achei estranhaço. Ele erra todas as balas, mano. Ele precisava xingar sua mãe, velho. Não é possível que ele não conseguiu. Eu quase morri de susto. É? Eita porra, pulmo. Morreu. Cara, eu fiquei tanto arrancado até agora que eu tô... Eu tô muito lesado. Querido, você lembrava que o DTS é só casual, né? DTS é que é o DTS é que é o DTS. Não tem, né? Podia ter, né? Bom, não tem. É só casual. Não, não devia porque é só pra testar o xing, né, mano? Faz sentido. Testar o xing na ranking. É o ranking da DTS, velho. Nossa, podia ter nascido aqui pra testar a barotagem, né, mano? Docas, 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 Docas. Scanning. Ih, Ash. Ih, Ash. Ih, Thermite. Não sei não, hein, querido. Mas o que parece é que o Thermite tá morto. Eita, foi boa, foi bonita? Não, foi uma bela kill de merda. Ah, os caras vão vir por dentro, eu matei o Thermite. Não tô. Não, as costas não a gente pôr uma mira. Não, mas te bana, te bana também. Meia direita. Eu na esquerda ou na direita. Em cima. O último tá em cima. Cam in position. Cam in position. Tá onde, Dreda? Tá em cima, tá em cima. É um Blackbeard. Tá lá no banheiro. Eita, porra. Mano, tá tudo desconfigurado. Tá matando muito mais rápido, não tá? Você não tá percebendo? Tá. Parece que a bala oficialmente tá machucando. Eu não sei. Pode ser psicóloga. Mas parece mesmo. Parece, parece. Oficialmente parece mesmo. Eu preciso arrumar, mano. Tipo, com um tiro no corpo. Foi muito... Mano, o Buddy tava lá na sala. Aí ele veio até o quarto. Trazeram a... A... A casinha dele na boca. A caminha. Vamos testar o Grazinho de novo. Ah, pegaram meu Buck? Sério? Vamos de Capitão, vai. Vê se essa porra tá pegando mesmo. Capitão era maneiro quando funcionava. Vou colocar cana estendida nessa porra. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu! Ah, não consegui pintar. Personalizar os controles. Like open doors. Ih, foi cozinha. Eu queria... Cadê? Ixi, vai ter um botão aqui que vai tá... Ah, o V. Você, é você. Cadê a porra da Teca? Eu não tô achando. Vai acabar essa porra e não vai salvar. Qual foi? Qual foi? Eu quero achar... Arremessar a granada lá. Eu não tô achando. É o G. Ah, então. Mas eu quero voltar. Ai, mano. Que merda. Eu não atirei, velho. Eu não tô achando a porra da Tecla G, mano. Que agonia. W, S, D, Q, E, Shift, Espaço, C, Control. Antes de ser eleito, R, F, V, G, aqui. Caralho, como eu dei a arrumar os controles desse jogo, mano. Nossa, olha a Ashe. A lenda. Olha a Ashe. Caralho, o Buddy tá oficialmente causando. Beleza, deu certo. Onde eles tão marotando isso? Você viu? Mas, Chief, no banheiro, no banheiro, no banheiro. Eu demorei muito pra atirar nele, mano. Eu vi ele e não atirei. Eu sou um idiota. Reflexo de uma merda pesda. Alguém tirar uma foto minha sem autorizar, velho. Ó, pulou, pulou, pulou. É um mais torto que o outro. É aí na cozinha, né? Tem mais, tem mais. O Bench tava lá no banheiro. Ainda o Patifinho. Olha aí, tá vendo que uma barra tá pegando o Patifinho? Caraca. Admita o Patifinho. Caraca, cuzão. Olha as barinhas, olha as barinhas como pega. Tá estranho, porque, mano, realmente tá pegando no recoil, velho. A bala nesse jogo não pega no recoil, não. Tá estranho, tá estranho, Andrisa. Tá quase me convencendo, Andrisa. Tá estranho não, tá bonito, tá bonito. Insiste um pouquinho mais que você me convence, velho. Tá bonito, eu tô me sentindo até o Sanin Play do Rainbow já defendendo. Realmente, eu tô quase defendendo também. Se a hora que eles decidirem fazer alguma coisa pra valer realmente funcionar... Olha, olha. Vai dropar aí? Vai dropar aí, Patifinho? Vai matar o... Vem, sua puta! Ah! Ó, ela dropou, dropou aí, né? Ué, mas ele não dropou na minha trap? Não, mas eu tenho que ficar muito tempo pra morrer, né? Caralho, que filho da puta, velho. Eu acho que tinha acabado já. Tinha não, até ela tomou dano que ela tava com a mão na cara. Caralho, joguei, hein? Joguei horrores. Joguei... Horrores. Viu como a balinha tá pegando? Essa balinha pegando faz milagre. Pois é, menino. E pior que como a bala tá pegando mesmo... A bala pega, né? Quando a bala tá pegando. Não, é bom porque dá pra ter aquele quick reaction, né? De você ver o cara no hipfire e... Isso é interessante, isso é interessante. Dá pra matar os caras, você viu? Te falar que estou gostando aí, Ubisoft. Até que a Ubisoft tá fazendo um belíssimo trabalho aí. Vou começar a chamar de... Vai, 0 a 10, Patifinho. 0 a 10. Nova... Nova... Óbvio? Não. Quer dizer que temos um fando Ubisoft aqui? Para de comer menos cabra, o cachorro do caralho. Mano, você deixa o cachorro... Caralho, velho. Você deixa o cachorro... Não, eu vou te levar embora. É sério. É sério. Vou te devolver pro pet shop. Mentira, eu tô falando. Eu não vou, nenê. Ah, você é bravo agora. Você morde. Ô, pessoal, desculpa aí. Beleza, o pé do tripé pode comer. Nossa, o que eu fiz da minha vida aqui, gente? Ah, é que o Diego... Ah, é como eu sou burro. Mano, eu ainda estou desacredindo. Eu não sei o que eu estou esperando, velho. Ah, você deve estar esperando a morte da Bezerra. RS, RS. Ah, eu estou lá na frente. Os caras não nascem aqui, não, mano. Ah, é realmente, pessoal, o tiro está pegando. Ó, o cara me deu no braço. Caralho, caralho. Mano, não. Desculpa, mano. Não, desculpe, né? Parece que eu atropelei com a cadeira. Botei na tua placa. Mano, o cara deu muito... Pedrisa, o Glass está muito, está muito, está muito citadão. Nossa, tomei. Eu comecei a subir na cama, o Glass começou a atirar, velho. Caralho, ou ele foi muito sortudo nesse preparo, ou ele está no esqueminha. Não é possível. Ah, eu cortei uma bala nesse capital. Eu devo ver o vídeo. Esse é quando o jogo nascem, não é uma bala no canal. Todo mundo morreu marotando. Ai, que feio, velho. Jãozinhovlogs.com? Caralho. O Joãozinho está aí desde o 2 minutos. Olha. Vai bem que você pegou. Joga demais, menino, o Joãozinho. Joga, não. Joga. Eu sentia que ter visto o que ele fez na roça. Não tem cara de proletar o Joãozinho aí. Não, vai, vai. O Joãozinho. Pegou. Vai, Joãozinho, pegou. Vai! Vai que pegou o Hostage. Corre! Atrás de você! Para, Pati. Fica o merda. Olha que calbosta. Ih, já era. Para, refe. Olha que calpica, velho. Que calpica. Não, ele já não era mais atrás dele. Ele já era na frente. Ele tinha virado. Olha, dos dois lados. Oxi. Oxi. Um ele viu, o outro ele suspeitou. Um ele viu, o outro ele suspeitou. Aí ele decidiu olhar pro que ele suspeitou. E deixou aqui... Ah, o cara! Você viu o Glass? O Glass passou virado do lado dele. Que cena é ridícula! Eles dançaram cirandinha, velho. Meu Deus. Nossa, que coisa ridícula. Caralho. Eu tô com um pentelinho na boca. Olha o Delisão. Daqui de dia ainda. Tá. 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 Melhor partida. Puta que pariu, velho. Que vergonha. Ah, o cara que tô no último round. Porra, Evander. Dá o Kuma no Dama dessa, brother. Ou, na moral, depois eu vou te mandar o lance do Glass, vai. O pre-fire dele em mim. Foi escroto, brother. É, abre a casa inteira, abre a casa inteira. Foda-se, foda-se. Não, deixa eu salvar, velho. Tá fedendo o peido aqui dentro. Um monte de macho correndo aqui. Não, a porra da Valk fez mais que nós. Tô durante bem, isso é foda, velho. Não, não tem uma mina cheirosa nesse jogo. Não, não tem uma mina cheirosa nesse jogo. Não, aí que é cheirosinha. Aí que é cheirosinha, mano. Mas ela ataca, né, mano? As mina da defesa tudo fedorenta, velho. Ah, na defesa tudo fedorenta. Eita, pegou mesmo, hein? Rapaz. Pra quem disse que é Ubisoft que não faz... Tem, tem, tem. Não sei o que é, não sei o que é. Vai, vai, estoura essa janela ali, ó. Ah, aqui? Os caras tão subindo, os caras tão subindo. Vai, 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 vai. Eu não sei, mano, por causa do Battleground, ficou deitando com o Z. Eu também. Mas eu mudei o Battleground agora. Eu coloquei o Battleground no control. Aí já subi, eles eram todos pela esquerda. Mas e o andar silencioso do Battleground? E eu deixo no Out. Nem no Render. Mano, agora tá lindo que eu marotar. Por isso que a gente morre tão fácil marotando, velho. Tá lindo pra marotar, tá lindo. Eu vou pegar quem tá marotando. É Glass, né? Não, não, não. Tá na portinha, tá na portinha. Esse Glass tá mais bichado do que... O rato já mais... O Joginho, o Joginho joga muito. Ô, Buddy! Para de comer o cabo. De novo. Joga muito, vamos ver. Ó, 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 ó como vai. Olha a movimentação. Puta, fica demais. Queridos, deixa o like aí, primeira partida no TTS. O Joginho aparece aí que tá vindo pra ficar mesmo. Operation Saúde mesmo. Vindo pra calar nossa boca. Tá que calou. Eu estou calado aqui. Um beijo pra vocês, Ubisoft. Ó, carreguei. Olha, carreguei na TTS. Viu? Porque o bom jogador é reconhecido. Quando o jogo funciona. Adeus. Mas não partiu e ficar regou. Essa porra faz muito milagre mesmo. Operation Health. Me respeita. Me respeita.